Chega de perguntas de como que funciona esse jogo. Hoje eu vou falar todas as regras básicas do squash e nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre tipos de batida, equipamentos e tudo que você precisa saber pra começar a jogar squash. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Carolina Rauch, fui atleta de squash por um tempo, sou tricampeã brasileira juvenil, joguei campeonato pan-americano adulto na Guatemala, enfim, tenho alguns títulos aí nesse esporte. No meu Instagram eu tô sempre postando os meus treinos e sempre surgem dúvidas de como que você joga, então eu decidi fazer uma série aqui falando um pouco mais sobre esse esporte. Então se você chegou através do YouTube, não deixa de me seguir lá no Instagram que lá eu posto os meus treinos. Enfim, vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber. O jogo do squash é jogado numa quadra fechada, ela pode ser aberta em cima, mas ela é fechada com quatro cantos. Obrigatoriamente você tem que sempre bater na parede da frente, mesmo que bata nas paredes laterais, tanto antes quanto depois de bater na parede da frente. A bola só pode pingar uma vez no chão e cada vez um jogador bate na bola. Bom, agora falando um pouco sobre as dimensões da quadra. A quadra tem 6,40 de largura por 9,75 de profundidade e a linha mais alta tem 4,57. Mas o ideal é que a quadra tenha no mínimo 6 metros de altura pra você conseguir dar um lobby e depois eu vou explicar melhor o que é um lobby pra vocês. E agora sobre as marcações da quadra. A linha mais baixa é como se fosse uma rede de tênis, então nenhuma bola pode pegar pra baixo dessa linha. A linha superior, que é a linha que contorna a quadra inteira os quatro lados, é a linha que não pode sair a bola. Uma peculiaridade do squash é que linha é fora. A maioria dos esportes geralmente linha é dentro, se a bolinha pegar na linha, no squash é fora. Agora as marcações do chão e a linha do meio da parede frontal, elas só servem pro momento do saque e recepção. Então no momento do saque, a sua bola tem que pegar entre a linha do meio e a linha de cima da parede frontal. Enquanto você estiver sacando do lado direito, a sua bola tem que pegar do lado esquerdo. Durante o saque, pelo menos um pé inteiro tem que estar no quadrado pequeno do chão que você está jogando. Não vale meio pé, não vale a pontinha do pé, tem que ser no mínimo um pé inteiro. Se você está sacando do lado direito, o seu saque tem que pegar no quadrante grande do lado esquerdo, não naquele quadrante pequenininho. O pequenininho só serve pra quem está sacando daquele lado. Existem duas regras no squash que são muito polêmicas, que é o let e o stroke. Depois eu vou fazer um vídeo falando um pouco melhor sobre essas duas marcações, porque elas são bem complexas, mas só pra vocês entenderem a princípio. O let é quando você atrapalha o seu adversário pra chegar na bola. Então esse ponto vai voltar. E o stroke é quando você está entre a batida do seu adversário e a bola. Ou seja, ele poderia te machucar com a batida dele. Nesse caso, o ponto é do adversário. E só lembrando, a bola pode pegar de qualquer um dos lados da quadra de squash. Atrás dos lados, desde que ela pegue uma vez na parede da frente. Bom, acho que de regras básicas é isso. O squash é um jogo muito dinâmico. Se você chegou nesse vídeo porque está pensando em começar a jogar, eu recomendo fortissimamente. É um jogo muito divertido. E eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos, onde a gente vai falar mais sobre tipos de raquete, de tênis, de bolinha, tudo o que você precisa saber. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo se você já joga, me conta de onde você é, que tipo de raquete que você usa. E é isso aí, até a próxima.